Abertura solene ao som do hino nacional. Com direito a coreografia e grito de guerra das torcidas. Tudo como manda o figurino de uma competição esportiva convencional. Mas essa aqui reúne apenas alunos da escola municipal Shirley e a de Moura. O objetivo dela é a interação dos alunos e o incentivo ao esporte para eles. Porque tem muitos alunos aqui que participam dos jogos, do GEM, GEM. Mas tem outros que não. E sempre pergunto, professora, por que eu não vou? Professora, como que é? Como que é uma competição? A gente faz o interséries para que eles possam saber como que funciona uma competição. Os jogos interséries já estão na terceira edição. E os alunos disputam diferentes modalidades. Futebol e queimada. É a segunda vez que eu estou participando. Que ano retrasado teve. E eu acho muito legal. Na primeira partida, a equipe show de bola enfrentou a Águias de Ouro. E saiu na frente. O encerramento da competição é o momento mais esperado pelos alunos. Na quarta-feira a gente finaliza como passeio numa chacra, que é aqui perto. A chacra da Polícia Rodoviária Federal. Então, todo ano eles vão. Eles adoram. Eles ficam esperando por essa semana. Esperando pelo interséries. Esperando pelo passeio na chacra. Então, para eles é muito interessante. Tem camelástica. Aí tem algodão doce. Dança assim. Sanduíche. Essas coisas. Coisa de futebol. Pega-pega. Qualquer coisa. Bem divertido, então. Sim. Tchau. Tchau.